Pessoal, vamos falar sobre toda a confusão envolvendo alguns participantes do Big Brother Brasil que podem estar com Covid lá na casa. Vamos entender esse assunto porque é um negócio meio complicado e tem um ponto de vista libertário importante aí. Essa notícia foi sugerida por Marcos 70, Luiz Fabrício e mais um monte de gente. Obrigado aí o pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, ontem tinha subido a hashtag GloVide19, uma mistura de Globo com Covid e coisa e tal, ressaltando a hipocrisia do que estava acontecendo com a equipe de produção da Rede Globo e que aparentemente você tem uma situação que muito provavelmente alguns membros lá dentro da casa, particularmente esse rapaz aqui, está tossindo há uma semana com sintomas muito parecidos com Covid. Além dele, outros dois participantes também têm sintomas compatíveis com Covid. E, no entanto, a Rede Globo não sabe o que fazer com esse assunto. Não para a casa, não tira as pessoas, não bota em isolamento e coisa e tal. O pessoal estava levantando essa hashtag exatamente exigindo uma certa coerência da emissora, porque afinal ela ficou esses dois últimos anos falando para todo mundo ficar em casa. Não, para a sua vida. Eu sei que você tem coisas importantes para fazer, mas vida primeiro, economia a gente vê depois. Para tudo que você está fazendo por conta da Covid. Então, o que a gente veio fazer nesse momento era encerrar o Big Brother. Eu sei que é custoso para eles, é um monte de patrocinadores. Acho que hoje em dia é o programa que mais dá dinheiro para a Rede Globo, um dos poucos que dá dinheiro para a Rede Globo. Mas, segundo eles mesmos, a economia a gente vê depois. Para tudo, encerra o programa, tira esse pessoal. Imagina que vai que alguém morre, né? A gente sabe, né? Segundo a Rede Globo, a gente não pode desprezar a possibilidade de um jovem morrer de Covid. Então, eles estão, na verdade, brincando com a vida das pessoas, né? Segundo a visão deles mesmos. E, bem, de fato, parece que está confirmado que houve uma grande discussão lá na Globo. A grande questão, no final das contas, é que a coluna descobriu que a demora em providenciar testes ocorre porque a emissora não saberia o que fazer caso algum participante, de fato, teste positivo. Ou seja, o que se tem é a suspeita. O que está acontecendo? Um participante parece um rapaz saiu de lá há pouco tempo. Luciano testou positivo apenas dois dias depois de deixar o programa. Então, assim, não quer dizer nada. Pode ser que ele tenha pego o Covid logo em seguida que ele saiu do programa, né? Pode não ter pego lá dentro. Mas é uma coisa suspeita, né? Dois dias é muito pouco tempo, realmente, para você pegar Covid. Pode acontecer. Mas depois disso, o principal foi aquilo que eu falei. Foi esse rapaz aqui. O nome dele é Vini, que está tossindo já faz uma semana. E outras duas pessoas que a reportagem não fala, que também estão com sintomas. O problema é esse. A Globo não sabe o que fazer em caso algum participante, de fato, esteja positivo. Está causando enorme estresse nos bastidores. Há gente que diga que deve se colocar num hotel para... Não, não tem esse negócio de botar num hotel durante um tempo para confinar e depois voltar. Não, lembra? A vida em primeiro lugar. A economia a gente vê depois. Cancela o Big Brother imediatamente. Devolve o dinheiro de todos os patrocinadores. Cancela o Big Brother. É o mais importante, Globo. Como assim você que falou isso para a gente esse tempo todo que era para fazer assim? Que não era para medir esforços em termos econômicos. Que era para o pessoal passar fome se fosse necessário. Mas não sair na rua, não trabalhar, não seguir com a sua atividade normal. Imediatamente é para cancelar, né? Bom, e há quem diga também que o que está acontecendo. Agora eles estão fazendo testes. Agora eles estão chamando os Big Brother lá no confessionário para fazer teste de Covid e coisa e tal. E está falando aqui que chamaram os caras lá para fazer o teste. Agora, depois de uma semana que o cara está tossindo. Tem gente que está dizendo que a ideia deles era esperar justamente porque, você sabe, a Omicron tem um prazo realmente curto, né? Então a expectativa deles é na hora que chamar para fazer o teste, o teste dá negativo. E aí, olha que beleza. Eles já têm a desculpa perfeita. Não muda o fato de que durante uma semana eles estavam com um cara lá tossindo o tempo todo. Poderia estar positivo nessa semana. Eles não fizeram teste nenhum. E, no entanto, seguiram com o programa deles. Por quê? Porque, meu amigo, adivinha? Aquele negócio que eles falam de você ficar em casa, não trabalhar, porque, afinal, é importante a vida, a economia que a gente vê depois. Isso é só para você, cara. Para eles, não. Para eles. Eles sabem que dói no bolso quando você não tem dinheiro para receber. É complicado não pagar as contas no final do mês. Eles estão vendo isso. Eles têm um monte de patrocinador com o Big Brother. É o grande show deles hoje em dia. E, no final das contas, eles sabem. Adivinha o que eles sabem? Caramba, que coisa chata isso, né? Eles sabem que gente jovem, para ter complicação desse troço, é muito pouco provável, né? Eles sabem disso, pô. Eles falam para você que você tem que ficar preocupado, que você tem que ficar com medo, que você tem que parar a sua vida toda para atender os desejos desse grupoide aí de autocratas que querem mandar em você, porque isso é para você. Eles não. Eles sabem que, pô, jovem, meu amigo, tem chance de ter algum problema com isso daí? Deixa para lá, pô. Enfim. A verdade é essa. A grande hipocrisia. A grande hipocrisia da Rede Globo, que quando é para você, meu amigo, não para tudo. Sua vida, sua economia, o seu dinheiro, você pagar as contas, pouco importa. Se vira aí, fica em casa. Não seja um genocida. Fica em casa. Agora eles, não, peraí, a gente tem que ver os patrocinadores. Como é que a gente vai fazer? Vai cancelar o Big Brother? Talvez nunca mais consiga voltar o programa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.